Nós sabemos que a demanda pelo uso de drogas tem aumentado muito entre jovens e adolescentes. E a gente entende que o ProERD, quando a gente atua no quinto ano, que é a pré-adolescência, busca prevenir, é colocar nessa criança condições necessárias para elas conseguirem resistir ao assédio ao uso de drogas. O programa trabalha junto com as crianças, não falando só das drogas em si. Ele traz a contribuição falando do perigo da rua, noção de cidadania, de comprometimento da sociedade, principalmente no que diz respeito à amizade, companheirismo, valores que hoje a gente perdeu com essa vida turbulenta que a gente leva. Eu aprendi que as drogas merecem atenção, porque no futuro, se a gente não soubesse das drogas, pessoas iam começar a usar, e aí vai crescer o número de pessoas com drogas com problemas. Então isso é bem importante, porque tem crianças que não sabem isso, e vão aprendendo, e vão falando, ah meu amigo, não faz isso não, porque isso vai te causar mal. Então ele faz para todo mundo e todo mundo vai ficar sabendo. Parabéns aí à Polícia Militar, a todo esse projeto, que realmente é um projeto muito bom, que deve ser estendido a todas as comunidades e prefeituras. É muito importante hoje aqui na Igreja Internacional da Graça, em Itaboraí, a presença dos alunos das escolas municipais. Parabéns à Polícia Militar, parabéns ao ProERD, aqui dá esperança de dia melhor. E sempre vamos dizer, não as drogas, sim a família, sim ao bem, sim à vida.